Fala, YouTube! Beleza e tranquilidade com vocês. Começando mais uma folga do Crazy. Olha que dia chuvoso que dá hoje. Um dia estranho, um dia meio nubuloso aqui. Não vai ter muita coisa pra fazer. Só vou ali na frente. Vou fazer minha fezinha. Faz sempre que eu não jogo na loja. Eu já acordei com vontade de jogar. Falei, vou jogar, né? Mas de repente eu ganho aí. É verdade? Mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Dessa parte aqui de jogar. Que eu já mostro, sempre mostrei aqui. Aqui é onde a gente vem pra tirar foto das cerejeiras. Aí tem esse canal que passa no meio da cidade. Bem, aqui é a prefeitura que joga aqui. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, de algum documento, a gente vem aqui. E é bom como é a nossa cidade. A gente mora numa cidade que tem bastante brasileiro. A gente tem tradutor aqui, tá? Todos os dias. Deixa eu virar aqui. Eu tenho que ir pra lá, ali pro outro lado. Ali tem o corpo de bombeiro. Aí as pessoas falam assim, pra mim, filmar a rua, né? Filmar alguma coisa, tudo mais. Eu costumo filmar quando não tem ninguém. Pra evitar problema, entendeu? De, sei lá, filmar um japonês por... Assim, sem querer e tudo mais. Ele não achar bom, não gostar, né? Aí pra evitar que isso aconteça, quando tem muito japonês perto, aí eu viro a câmera pra mim e começo a falar, ai, vocês veem. Podem olhar aqui as paisagens que passam atrás de mim aqui, ok? É isso, é um recado que eu deixo aqui. Então, olha, é uma praça. Eu já filmei ali também muitas vezes, já. É legal ali aquele lugar. É lugar... É lugar... Nossa, como eu tô enrolando, gente. É legal aquele lugar. Ogakicho Hall. Ali na frente tem o Koban. E ali, naquele prédio ali, onde que tem a... A lotérica. Tô pegando ali agora, na lotérica. Fazer a minha fezinha, pra ver se eu ganho alguma coisa. Agora o que a gente tem que esperar? Opa, tá aberto pra nós. Vamos passar... Deixa eu deixar a bicicleta parada aqui. Vamos ali... Fazer a nossa fezinha. Olha o tempo como tá hoje, galera. Dia de folga com chuva, que é a fonte de folga. Ainda bem que eu tenho um mercado aqui rápido. Fui, voltei rapidinho, peguei comida. O jeito vai ser ficar em casa, enfurnado, editando vídeo, sei lá, fazendo o quê. Ah, eu peguei umas comidinhas, louca. Olha isso daqui. Hidiki, né? É um tipo de alga, cara. Muito bom e gostoso, por isso não eu gosto. Vamos ver, mostrar mais o que eu comprei. Isso daqui é gostoso. Sekiham. Uma delícia. Arroz com feijão japonês. Isso daqui depois eu vou mostrar. Dorayaki com castado crimo. Hum, muito bom. Aí eu comprei... Olha a porção. Olha o que eu vou comer de mistura hoje. Camarãozinho frito. Tá? 160 gramas, 300 ienes. Aí eu comprei outras coisas também. Eu tava na promoção. Sente o drama, gente. 108 ienes cada um desses aqui. Geralmente isso aqui custa 190... 190 ienes por aí. Molho de salada. Peguei um grandão dessa vez. Caesar salad dressing. E eu trovaria uma coca zero. Vocês vão falar, nossa, Marcia, toma coca, você tem que parar de tomar, sei lá. Tava até tentando parar, cara. Tava diminuindo bastante de tomar. Tô tomando chá, tomando suco, mas de vez em quando eu tomo, cara. É, sei lá, é gostoso. E é isso. Vamos aí. Vou comer. Beleza? Só pra mostrar aqui as comprinhas que eu fiz. Nisso tudo, vamos ver quanto eu gastei. 1.817. Ok? Mais ou menos 18 dólares em tudo isso daqui que eu comprei. Beleza? Em comida, comida, comida e comida. Já voltando, deixa eu comer que eu tô com fome. Falou? Tchau. Olha quem tá aqui. Vamos tomar banho? Vem cá. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho, gente. Vamos tomar banho. Ai, você já mais bonita, meu pai, tá? Vamos tomar banho. Vem cá no internet, tá? Vem cá no internet, chão. Vem cá no internet, chão. Vamos tomar banho. Agora chega. Agora vou tomar banho. Agora eu tô tomando banho. Fala, eu tô tomando banho. Tô tremendo de frio nessa água. Fala, olha o shampoozinho que eu tenho. Fala, é de melão. Melão e pepino. Não, você não vai festejar, não vai brincar, hein, fica enchendo meu saco pra tomar banho, meu, hein, fica enchendo meu saco pra tomar banho, não vai tomar banho, né? Olha aí eu aqui, cara, ó, ela tá tremendo, gente, tá tremendo, meu, não, 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 você não vai fugir agora, eu vou te enxugar primeiro, vou te enxugar primeiro, vou te enxugar, ai, que desespero meu, pronto, ó, tamo te enxugando, tamo te enxugando, pronto, ai, ai, pronto, aí, ó, seca, tamo seca já, calma, calma, não, ai, tá querendo pro lado da minha mão? Pronto, agora a gente faz assim, ó, pega o bichinho, agora é a parte do drama dela, vou soltar ela aqui. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, dá pra hinge passar já é aqui, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, ó, olha aí, ó ou painou, ó, olha aí, ó, olha aí ó, olha aí ó, ó o deu aí ó, 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 ó. Ó o teu, percebolé ''Uau, tá aí ó chati regalo', óOL tá não entraö e ó, ó óPlado. Tá o coche, ó, ó, óVinho, ó vou parar as duas ou inxugas. Tá cheirosinho agora, hein? E o espelhinho? Tá bem? O que você está olhando para cima? Já quer fazer bagunça, né? Então vai, xista, vai fazer tua bagunça. Vai fazer tua bagunça. Tchau.